Olá, tudo bem com vocês? E aí, beleza? Começando mais um vídeo provando aqui no canal Segredinhos que é o melhor quadro desse canal na verdade não tem o melhor quadro, porque tudo tem comida aqui Nossa, eu adoro quando tem esse blog Eu acho que tudo é comida Ou é em hamburgueria, ou é provando É verdade Pera aí, antes de começar todo esse vídeo aqui já se inscreve no canal, me segue no Instagram segue meu pai no Instagram robamaperes, robofernandão que é o que a gente sempre pede no começo do vídeo que ajuda a gente, entendeu? Então, hoje a gente vai provar aqui são os salgados congelados do mercado a gente provou as sobremesas congeladas e por que deixar o salgado de lado? Sim, tem muitos salgadinhos bons, né? Tem salgadinhos bons Bons Assim, o que a gente acha, né? Bonitos São bonitos Eu sempre tive vontade de provar então eu falei, meu, vamos provar no vídeo que assim, a gente conhece e eles também conhecem Vamos ver hoje Vamos provar então E pra começar, olha só a gente fez o que manda na embalagem eu já assei pra agilizar aqui o processo, né? E a gente primeiro vai testar vai provar esse daqui, ó que é o folheado congelado de presunto e queijo forno de Minas Tinha de frango também, né? E aí é só você abrir por aqui, ó a gente já tirou dois que eu assei Eles são pequenininhos, né? E o valor deles eu vou deixar tudo na descrição do vídeo, tá? E meu, eu amo coisa folheada Eu também gosto Você gosta? Putz Sempre que tem folheado nos lugares assim loja de conveniência A gente compra, come doce folheado, tudo Ó Ó, tá crocantinho Eu vou cortando aqui Ó Quero ver o recheio É Que? Recheio? É Não tem muito? Putz Mano Só se ele tiver bastante sabor porque recheio tem um um pinguinho de presunto aqui É tipo aquele expectativa e realidade? Expectativa e realidade Ó Dá pra ver aí? Pouquíssimo Vamos provar Vou provar Vou morder Assim, ele tá bem folheado, né? Bonito, né? Hum É, eu mordi na parte que tem o presunto e aí a outra parte você vai ficar sem recheio, né? Tem um queijinho de leve, mas... O meu tem o sabor do presunto de queijo Tem sabor Recheio pouquíssimo O sabor é bem forte do presunto É O que deixa, né? Bem saboroso, né? Mas recheio tem muito pouco Ele é... A massa folhada é maravilhosa, né? Assim, não é que vem pouco recheio Vem quase nada de recheio Você sente mais o gosto da massa folhada Tipo assim, é um salgado Massa folhada De massa folhada, é Amanteigada, né? Bem amanteigada, é Bom, pra mim É Eu preciso dessa embalagem toda Tem essa, né? Olha o tamanho também Muito pequeno Cabe na boca inteira Finalizando Finalizando Tinha que ter muito mais recheio e tinha que ser maior Uhum Fono de Minas é uma marca legal Pão de quete Tudo que eles têm Só que aqui O salgado é tão gostoso Que deveria ser maior E mais recheio Agora a gente vai provar Empanadas da marca Catupiry Eu nem sabia que tinha É de carne com catupiry Também não sabia E tudo que tá escrito assim Catupiry no mercado Eu tenho muita vontade de provar Que eu acho que vai ser gostoso E normalmente é, né? Então você confia muito na marca Eu confio na marca Eu também Inclusive, Catupiry podia estar patrocinando Podia, né? Vamos então Ah, eu já assei, né? No forno E ela vem assim Eu vou mostrar Você já quer comer, né? Ó, vem quatro unidades Embaladas assim, ó Individualmente Entendeu? E assou rapidinho, viu? E ó Vamos ver se é boa Pesada, hein? Pesada, né? Pesada Eu vou cortar aqui Pra eles verem Eu vou morder, falou? Tá E eu vou cortando Hum Olha que bonita Bem recheada Mas cadê o Catupiry? Derrete Ah, o Catupiry derrete, né? Tá bom O Catupiry derreteu Eu dei uma mordida E olha Hum Adorei Meu Gostei também Né? Não dá pra ver muito o Catupiry Ai, tem bastante, né? Ó Acho que como eu cortei Meio que Mas o sabor O sabor do Catupiry Hum Com a carne combinou, hein? O sabor da carne com a azeitona É Ah, tem a azeitona A carne é bem temperada, né? Nossa A massa é muito boa Massa é leve, né? O sabor da carne Eu achei assim Hum Como é que é aquilo que eu gosto Lá que tem no... Chile Isso Parece? Parece Chile? Parece um pouco Hum Pode ser o tempero, eu acho, né? É O tempero... E a carne é bem úmida, tá vendo? Ah, ela é úmida Nossa, aí Ó Tem uns catupiryzinhos aqui A massinha gostou Tudo combina aqui É um salgado assim Esse aqui Ele... Ele enche Hum Né? Esse acho que Um com uma salada Às vezes assim, ó Na sala fitness, né? Aprovado Aprovado Olha, agora eu vou provar a coxinha É a parte que eu mais estou ansiosa Sim, quando você ouve assim Coxinha Que dá uma felicidade Eu amo coxinha Eu tenho vontade de comprar um kit festa E comer sozinha Ah, mas isso é bom Que vem coxinha, risole, sabe? Bolo Bolo Croquete Vamos fazer isso um dia só pra gente? Vamos E sem ter festa E docinho E docinho Os brigadeiros Cajuzinho Nossa, a gente só fala em comer, não? Se alguém quiser entregar um kit festa em casa Eu não ligo Ah, a gente aceita Eu aceito e posto lá Ainda ganha o stories Ganha stories Mindigagem moda e honra Vai fazer o que? A realidade Nosso canal de comida Nós só temos que falar de comida Então aproveitem É, aproveitem A coxinha, gente É só Olha só A embalagem Que bonita Já chama atenção a embalagem, né? Eu não sabia que vendia isso aqui no mercado Da cantabina de coxinha É, também não sabia Né? Não sabia E aí é só aquecer no forno Foi rapidinho E olha que bonitinha que elas são Eu não fiz todas Porque eu quero economizar na coxinha Tá mais tarde Mais tarde vai ter mais coxinha Ó, ela vem assim, ó Ó Tá vendo? Vem num pacote E a marca catupiry E a marca catupiry Mais um salgado da catupiry Né? Sim Mais É de frango com catupiry Com catupiry Ó Você quer? Aceita uma coxinha? Por favor Você fala assim pra mim Quer coxinha? Você tá me dizendo Seja feliz Ah, é verdade Não é coxinha? Eu vou tentar cortar no meio Deixa eu ver Pra ver Ó, já saiu catupiry bastante na faca Olha que lindinha Hum A autópsia da coxinha Eita Vamos lá Boa, hein? Hum Muito boa Pimentinha? Lógico Putz, eu tava torcendo pra ser ruim, cara É boa Tava torcendo pra ser ruim Pra não ter que ficar comprando isso Agora meu salário vai na coxinha Não dá pra falar que é ruim Não dá pra falar que é ruim Mas olha Mesmo ela assando Não sendo frita Ela ainda tá crocante, né? Tá Eu achei super legal isso Ficou crocante Bom A massa é gostosa Vai virar moda, né? Eu fiquei olhando Vai virar moda aqui em casa? Vai virar Ó, com uma pimentinha, hein? Meu Vocês começam a comer a coxinha pela bundinha ou pelo biquinho? Eu começo pela bundinha Começo cada hora por um lugar Hum, é? Quando você tá afim de um kit fest e você não acha Dá pra você comprar no mercado Essa daqui que... Meu, muito boa Você perguntou se é pela bundinha Ou pelo biquinho? Essa aqui dá pra começar assim, ó Essa nem precisa morder Essa vai inteira, né? Grata surpresa Foi Achar essa coxinha lá Foi Né? E ela ser gostosa Então ela está, ó Ela está super Super nota 10 Super mil aprovada Né, catupiry? Daí Né, catupiry? Posso comer essa? Você vai comer todas Qual dos três você mais gostou? Você quer... Primeiro, segundo e terceiro Daí Primeiro que eu mais gostei Coxinha Coxinha, eu também concordo Empanada Empanada E o folhado, né? Folhado É, é isso A coxinha E eu vi também que lá no mercado tem o kibe de catupiry Meu, deve ser muito bom, né? A gente pode fazer uma parte dois desse vídeo Salgados dois Quem quiser, comenta aí se você quiser uma parte dois desse vídeo Se vocês gostaram, clique em gostei Quem comprar essas coxinhas aí, esse salgado Marca no Insta lá que a gente reposta Isso E até o próximo Até o próximo Tchau Valeu, tchau